É o asinho, que é o ângulo de rotação do tronco. O que é isso, gente? Pra manusear a carga, principalmente as mais altas, o mais seguro, o mais saudável, o que mais protege minha lombar é quando eu não faço rotações com a carga e nem inclinações, tá? Eu tenho que estar realmente com a postura reta. E se eu precisar me dobrar, me flexionar, eu tenho que dobrar os meus joelhos, e não a minha coluna, porque é mais seguro. E também, se eu tô inclinando, flexionando, rodando a minha coluna, eu vou pontuar ali no náioche como ruim, né? Como não seguro. E aí, a gente vai avaliar, durante aquele manuseio de carga, qual é a angulação que o meu tronco tá tendo de rotação. Se o trabalhador tá retinho, o ângulo é zero, tá? Se ele tá levemente rodado pra cá, é aproximadamente 30 graus. Se ele tá um pouco mais rodado pra cá, é aproximadamente 45 graus. Se ele tá completamente rodado, então os pés estão aqui e ele tá completamente pro lado, é aproximadamente 90 graus. Isso é bem difícil de acontecer, porque assim, a pessoa tem que ter uma flexibilidade boa e tem que tá ali com dor pra fazer isso, se for uma carga mais alta, né? O que a gente mais encontra de rotação são as menores, 45 graus, que já é considerável, 30 graus. Um pouquinho de rotação é 15 graus. Por que que eu tô simulando os movimentos e falando os graus pra vocês? Porque isso não tem como medir. Infelizmente, é no olhômetro. Então, por isso que eu tô aqui mostrando. Um pouquinho é 15, um pouquinho mais é 30, um pouquinho mais é 45. E quando eu tô completamente torcida, é 90 graus. Porque isso envolve, né? Olhômetro e experiência mesmo, tá? Quando eu comecei a atuar, a gente fez uma prática que a gente conseguia medir isso. Exatamente quantos graus de rotação de tronco tinha. Só que isso é uma prática que no dia a dia não dá pra fazer. Eu vou resumir pra vocês entenderem um pouquinho. A gente precisa de um fio de prumo, de uma cartolina e de um transferidor, aquela réguinha meia lua. Mas a gente precisa colocar o fio de prumo aqui no peito, no tórax. Aí ele faz o movimento ali do trabalho, aí ele tem que ficar estático pra gente colocar o fio de prumo, descer lá no chão, marcar na cartolina, pegar o transferidor ou o compasso, ver quantos graus deu ali em relação ao pé e onde o fio de prumo parou. Então, assim, gente, é uma função. Dá pra fazer exatamente, deu 33 graus de rotação de coluna durante o manuseio de carga? Dá, mas é completamente inviável. Não dá pra fazer. A gente não tem esse tempo disponível na empresa. Os trabalhadores não têm. É chatinho de fazer. Demora um tempo. Então, assim, as pessoas fazem mais em pesquisa científica, linha acadêmica. Mas pras nossas análises ali, ó, no dia a dia não rola. Então, por isso que é no olhômetro mesmo. O que eu recomendo pra vocês? Testem em casa, vão fazendo simulações, peguem imagens da internet pra vocês afiarem esse olhar. Porque é muito importante. Porque tem que colocar na ferramenta os graus de rotação. E se você colocar errado, pode pontuar negativamente pro trabalhador, negativamente pra empresa, pra atividade, enfim. Então, não é bacana. Então, vale a pena vocês aguçarem esse olhar, sabe? Mas é isso que eu falei pra vocês. Quem é físio, quem é da área da saúde, educação física, tem mais facilidade, né? Eu entendo que quem é da engenharia vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas é possível, tá? E tá na dúvida, discute com alguém, com algum colega da área que possa entender um pouquinho mais que você. Mas não fica com a dúvida, tá? Mas é questão de treino mesmo. Isso aqui é treino, treino, faz, faz, tá?